A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda devem vir alguns pratos com 30, não? 25 26 O partido deve ser para lá Aqui é a Misele O segundo barulho de frisa é aqui Amos 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 Se inscreva no canal. Agora eu vou repelir, o que é o Passo Brandão? Obrigado. Está só bem arranjada. Passado. Já está a aprender umas coisas, é? Não, há coisas que eu não posso esquecer. Para mim está bom. Para mim está bom. Trabalho é trabalho é trabalho. Com a média de 15. Pode jogar lá. Se o sabor morangue é meu. Não vou dizer que é igual a cada lado. Não sei. Só retirada de uma. De uma carcoaíra. Estão 700. Não, não vou dizer que é igual a cada lado. Sim. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Passa o comboio e os carros Ainda agora passou um Mas ainda deu para filmar um bocadinho Música 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 Gostou-me muito de vir aqui ver o museu de uma cenhata. O que é a máquina? A máquina está a estar colando. Está a estar ali neste perfil. Consigo lá furtá-la se quiser. Ah, está bem. Está ali o outro motor andou. Está lá, vamos lá buscar furtar a máquina. É que é a máquina que anda. Não, não, não. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. O que é que é o maior é o balastro e a ratificação. É? O balastro e ratificação isto é este aqui. Aqui tem uma reta que cuidar. Aqui dá-se a hora. 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 Estes combois aqui de portão para estes unidos. E até já fizeram uma ponta nova prevista para via dupla. É muito difícil. Um dia que tem um forno para estes unidos. Tem mais brinta, olha aí. Tem mais brinta. Tudo já na conta aqui não. Já foi, mas já... Já se eu cheguei, já se eu cheguei aqui há uns 10 anos. Mas isso não, isso que eu fiz há 3 anos, mas são casos pontuais eu tenho aqui, até o 5º Náster e 4º. Se você usa 3.5º. Não, não tem que ver se descanse no caminhar. Não, não tem que ver se descanse no caminhar. Não, não tem que ver se descanse. Vamos lá, vamos lá. Valeu. Está aqui, João. Diz que eu lhe acima que vocês sabem que estão lá na central de informações de Pregal. Vai ver lá um gag. A feragrafia é algo lógico. Não basta saber a que os horários vão apoiar. Apoi a gente vai fazer uma coisa. Apoi a gente vai fazer uma coisa. E a gente vai fazer uma coisa. Não, meu. Passa-te estas linhas. E o sabor é o sabor desta brincadeira.